Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo, não tiveram medo da chuva, felizmente. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um grande prazer ter aqui a vossa presença hoje, porque nós iniciámos estas formações há cerca de três anos, porque achámos que era importante aumentar a consciência das pessoas no geral para a importância de preservar a informação preservada na web. Então achámos que a melhor maneira seria começar a fazer formações acerca de como preservar a informação publicada online. E este foi o nosso primeiro objetivo. E o segundo objetivo foi criar uma comunidade, ou expandir uma comunidade de utilizadores do arquivo.pt que depois também, nas suas próprias instituições, conseguissem dar a conhecer esta ferramenta para que os alunos, os colegas, a ousassem também. E nós, quando começámos a fazer este tipo de formações, nós literalmente tínhamos que andar a perseguir as pessoas para virem às formações. Ou seja, nós há cerca de três anos, para conseguir ter seis, sete pessoas numa sala, era extremamente difícil, e foi difícil. E o ano passado conseguimos ter cerca de 30 pessoas, que foi uma surpresa. E este ano já temos mais de 30 pessoas. E é com muito prazer que eu tenha aqui a vossa presença. Espero que se divirtam e desfrutem. A agenda de hoje, basicamente, é composta por quatro apresentações. Portanto, eu vou falar um bocadinho acerca de alguns destaques acerca do arquivo.pt. Depois, o Ricardo Campos vai falar acerca do trabalho Conta-me Histórias, que foi vencedor do Prémio Arquivo PT 2018. Depois, o Ricardo Basílio vai falar acerca da preservação de sítios web no contexto de bibliotecas do ensino superior. E, finalmente, o João Gomes, que é o nosso diretor de serviços avançados, vai falar brevemente acerca de outros serviços que a FCCN disponibiliza e que vos podem ser úteis. No fim destas apresentações, há uma visita opcional ao nosso Data Center, ao nosso Center de Dados, em que nós vamos mostrar, basicamente, o coração do arquivo.pt. E esta visita, pronto, é opcional. Espero que tenham trazido-se a pés de chuva, porque temos que ir andar um bocadinho aqui dentro. Pode ser que, entretanto, até lá a chuva pare. E, portanto, no fim, basta ficarem cá mais um bocadinho, que nós depois vamos nos organizar para levarmos as pessoas para verem a visita, para fazerem a visita. Além do arquivo.pt, existem lá outros serviços. Eu acho que é interessante, porque hoje em dia fala-se muito nos serviços cloud e, às vezes, as pessoas pensam que isto é uma coisa muito abstrata. E vocês vão ver lá o que é que é uma cloud. Basicamente, são servidores físicos que existem em determinado sítio. Hoje temos cá a equipa do arquivo quase todo, do arquivo.pt. Nós estamos identificados com estes cartõezinhos. Vou pedir à equipa que se levantem, se faz favor. Portanto, você que ele se... Ricardo, falta o Ricardo. Ricardo, chega lá aqui, então, se faz favor. Pronto, vai aqui toda a gente, menos o Luís está ali atrás, o nosso operador de câmara, que hoje está ali atribuído a esta tarefa. Então, faça o favor de subir. E a Daniela também vem aí. Daniela, podes chegar aqui um bocadinho, se faz favor. O Luís vem também. O Luís vem também? Pode? Vem também, Luís. Vamos todos aqui para cima, que é para parecermos muitos. Nunca somos os suficientes, mas... Ok, portanto, esta é atualmente a equipa do arquivo.pt. Foi fortemente reforçado, ultimamente, com elementos de um projeto que é o Recil. Nós todos estamos identificados com estas etiquetas. Portanto, nós passamos a vida a mandar e-mails e telefones e telefonemas e whatsapps e o que é que seja. Aproveitem o dia de hoje, principalmente, no intervalo, para falar cara a cara com as pessoas. Ponham as vossas dúvidas, comentários, sugestões. Aproveitem este evento para interagirmos e também para comerem qualquer coisa, no intervalo. Pronto, estão aqui as caras. Peço-me uma salva de palmas já agora para estas pessoas. Ok, muito obrigado. Pronto, passando ao Dia Mundial da Preservação Digital. O Dia Mundial da Preservação Digital celebra-se na última quinta-feira do mês de novembro. O ano passado fomos desafiados por a Digital Preservation Coalition. Portanto, o ano passado celebrou-se este evento e nós fomos desafiados a participar. Participámos com a organização desta formação e com outras atividades também. E este ano decidimos repetir esta iniciativa. O nosso objetivo é, acima de tudo, como eu disse, dar formação e partilharmos aqui conhecimento e interagirmos com a nossa comunidade. Mas também gostávamos de mostrar ao mundo que tivemos envolvidos, que Portugal tem envolvido nesta questão da preservação digital, no Dia Mundial da Preservação Digital. Portanto, vocês estejam perfeitamente à vontade para tirar fotografias. Vocês podem publicar à vontade o que quiserem achar adequado. Esta hashtag é a hashtag internacional, World Digital Preservation Day 2018. Portanto, podem marcar as vossas publicações assim. E estas duas são as do arquivo. Esta é do canal nacional e esta é do canal internacional. Portanto, se vocês quiserem publicar em português, use o canal nacional. Se quiserem publicar em inglês, podem usar esta hashtag. Pode usar o Facebook, Twitter, Instagram, mas o que achar é adequado. Nós lá fora temos uma lista que vocês podem assinar se quiserem ter certificado. Desculpem, uma lista dos participantes. Portanto, se vocês quiserem um certificado de presença, convido-os a assinarem. Depois nós enviaremos o certificado de presença por e-mail. E nós também temos diverso material de disseminação, como, por exemplo, cartazes, canetas, panfletos. Também podem levar o que quiserem. Se falta fizer, podemos arranjar mais. Pronto. E agora esta é a nossa sessão de abertura. Declaro aberto o Dia Mundial da Seguração Digital. Muito obrigado. 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 Obrigado.